Ok, um abraço, Kelly, um abraço a todos que acompanham aqui o nosso Conexão. E tem uma notícia mais para que a gente possa avaliar essa tarde, é o seguinte. A partir de amanhã, o modelo da carteira de motorista CNH muda. A partir de amanhã o modelo vai ser diferente. Bom, mas aí, todo mundo vai ser obrigado a trocar sua carteira de motorista? Não. A carteira de motorista nova, que começa a ser emitida amanhã, será para as pessoas que tiraram agora, tiraram agora a carteira, ou as pessoas que tiraram uma segunda via, os demais não. Os demais, na medida que o tempo que elas forem vestindo, as pessoas vão trocando. Agora, você vai dizer, bom, mas tem muita novidade nessa nova carteira? Tem algumas, eu vou dar duas aqui para a gente lembrar. Primeiro, você vai poder usar na carteira o nome social. O que é nome social? Kelly, imagina o seguinte, eu tenho três nomes. Meu nome é Heródoto de Souza Barbeiro. Mas eu não vou querer colocar Barbeiro na minha carteira de motorista, porque pega mal para mim. Você Barbeiro pode estar dirigindo. Então, na carteira, eu vou colocar Heródoto de Souza, só. Então, essa é uma mudança fundamental. Ou seja, eu vou poder trocar. Outra coisa, na filiação, as pessoas que forem adotar, suponha que eu tenha sido adotado. Eu posso colocar os meus pais afetivos, o nome do meu pai afetivo, o nome da minha afetiva, na carteira. Vamos mostrar então aqui, que nós temos um modelo para mostrar. Olha aqui, essa aqui então, é a carteira desenhada lá em Brasília, pelo órgão de trânsito. E ela então passa a valer em todo o Brasil, a partir da manhã, como eu disse. Coisa importante aqui. Aqui tem umas figurinhas, olha, que são os tipos de veículos que a pessoa está habilitada a dirigir. Eu, por exemplo, suponha que eu tivesse uma moto. Então, eu teria só essa linha aqui da moto, e as demais não. Isso vai ficar fácil então para se identificar sabendo, por exemplo, que eu não sou capaz de dirigir um ônibus, nem uma carreta, nem coisa desse tipo. Outra coisa, suponha que eu tenha que usar lente de contato. Não estou usando. Ou eu tenha que usar óculos. Aí, todas as minhas necessidades vão estar aqui. Suponha, por exemplo, que eu seja uma pessoa que tenha necessidade de algum apoio pessoal para dirigir, por exemplo, um carro. Vai estar colocado aqui também. Outra coisa importante. Essa carteira, ela é verde e amarela, claro. É a nossa cor. Mas detalhe importante. Ela tem um QR Code aqui, que ela transforma a carteira que está escrita em português, em mais duas línguas. Ela transforma a carteira em inglês e também em francês. Significa, portanto, que essa carteira vai ser muito mais fácil das pessoas que viajam para fora do Brasil, ou a trabalho, ou a turismo, quando você aluga um carro que tem dificuldade em ler português. A carteira vai estar também nessas três línguas. E com essa série de modificações aqui acontecidas, há, inclusive, QR Code, etc., etc., vai ficar muito mais difícil para as pessoas poderem falsificar uma carteira CNH como essa aí. Portanto, está aí uma modificação. E agora, então, a gente espera que, aos poucos, ela venha sendo substituída e anexada aos motoristas do país. Pois é, quanta novidade. Agora é o seguinte, eu mudei de ideia, viu? Conhecendo você, a pessoa responsável que você é, Eroto, você pode colocar Eroto Barbeiro Barbeiro no documento, que está tudo certo, viu? Não vai ter problema nenhum.